O que ele não fala alguma coisa? Rapaz, sem palavras, tá nervando em resboa, quem diria! A gente passou esse ano 30 e quanto? 35 graus no Natal, na véspera do Natal, quer dizer, eu, me desculpa, falar a verdade, um dia antes da véspera do Natal fez 35, tamo em 19 de janeiro, chegou a nervar. Impressionante.